Música Um homem consiga, um dia mais sagrado do nada outro homem consiga, todos os dias como o que significa? Talvez você seja um tipo de pessoa, quando você olhar para trás, quando você olhar para trás, você não vê resultados. Nós não estamos aqui apenas para traduzir o calendário. Nós estamos aqui para romper as ruas. Veja o que a Bíblia diz. Seu Filho vai nunca mais se derrubar. Seu Filho vai não mais se derrubar. Seu Filho é a promessa de Deus. Seu Filho vai não mais se derrubar. Seu Filho vai não mais se derrubar. Se derrubar a luz. Ouro de Deus. Seu Filho se derrubar. Ele vai não mais se derrubar. O menos de você. O menos de você. Você vai ser um milagre. O menos de você. O menos de você. Talvez você seja o menos. Praise God Because you are the least God chose you God chose you God chose you who are the least Because he want to make you A thousand It's the year of harvest It's the year of harvest It's the year that You are the smallest You are the smallest You will become a thousand Here in this nation Yes, you will become A thousand Here in this nation Because he said I am the Lord I am the Lord And I will do it We are going to break down the wall Stand up in the name of Jesus Stand up in the name of Jesus Stand up in the name of Jesus Jesus 山 eon Andrew Jesse Andro Gesso Aplausos